Oi, migas! É no meio dessa confusão que eu ia mostrar aqui pra vocês, ó, com o escritório, está o puro suco do caos. Fiz a conferência desses produtos, não consegui gravar pra vocês porque, né, a gente passa aquele cérebro nervoso, muito produto com defeito, então, tentei, mas não deu certo, acabou que encerrei tudo e falei, já vou tratar direto com a gráfica porque, né, senão eu vou acabar demorando muito. E o que eu vou fazer hoje? Exatamente, eu vou colocar nas embalagens esses produtos, isso daqui faz parte de uma dupla, esse daqui é um semanal, esse daqui também é um semanal, e aqui ainda tá faltando dois modelos de blocos que já chegaram, eu já coloquei no estoque, inclusive um deles já coloquei aqui, por quê? Ele foi, na verdade, um relançamento, não, eu fiz esse bloco aqui, até tenho um aqui pra mostrar pra vocês, eu fiz esse bloco aqui há muito tempo, nas notas criativas, e foi um sucesso, e o que que acontece? Tinha muita gente, eu tô tentando achar o outro, ah, tá aqui, tinha muita gente pedindo pra eu trazer esse produto de novo, né, só que não fazia muito sentido trazer outro bloquinho pequenininho, e o que que eu pensei? Eu pensei assim, e se eu trouxer ele de uma forma que eu nunca trouxe, e diferente daquele? Aí lancei esse daqui, gente, olha esse bloco, ele tá muito perfeito, esse tom de rosa aqui, tá um tom chiclete, ele tá maravilhoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou da duplinha, essa daqui é a única duplinha que eu não vendo ainda separadamente, essas daqui eu já vendia antes, continuei vendendo. E os trios eu também não vendo separadamente, então o que que eu fiz? Coloquei nas embalagens, e agora eu preciso tirar foto pra subir no site, então já está tudo pronto. Inclusive, vocês estão vendo que tem produto novo já aqui, né? Esses daqui foram os que eu montei ontem, que eu não gravei pra vocês. Essa duplinha aqui, ela tá tão chique, olha, tá muito perfeita. Duplinhas que eu fiz pra simular mesmo um risco e rabisco, sabe? Só que ao invés de ser um bloco grandão, eu fiz a possibilidade da pessoa usar separadamente, que ficam lindos juntos, e olha atrás. Atrás tem um card muito maravilhoso. É o mesmo card pras duas duplinhas. Sonho diz pra onde ir, o plano diz como fazer. Aí, elas já estão aqui, já tem alguns organizadores semanais aqui. E eu não sei se eu cheguei a mencionar pra vocês, mas esse xadrezinho aqui, ele vai ser o único bloco dessas duplinhas que vai ser vendido separadamente. Já até coloquei um pouco aqui, é porque eu retirei pra montar, né? Mas ele vai ficar bem aqui. Aí aqui eu deixei o bloco diário azul, as duplinhas aqui, como vocês já sabem. Os cards, ali o bloco diário rosa, aqui o sticker book que eu vou terminar de preencher. Aí aqui, olha que gaveta dos sonhos. Esses daqui são os trios anota tudo. Aqui o trio detalhes, ali também. Aqui tem essa duplinha, que tem bem pouco. Que, inclusive, eu vou fazer mais hoje. Eu fiz tudo isso daqui ontem. Todos esses daqui ontem. Eu fiz todos esses daqui e esses daqui ontem. Eu fiz tudo isso 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 daqui ontem. Tchau. 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 Então é isso, amigas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de rotina um pouco caótico, porque assim, né, eu tentei gravar e não deu muito certo. Precisei usar o celular, né, porque pra quem não sabe eu gravo com o celular. Depois comecei a gravar de novo no outro dia. Acabou que quase não consegui mostrar pra vocês nada do que eu tinha feito, do nada, assim, como um passe de mágica. O estoque apareceu pra vocês pronto, cheio, né. Ai, gostaria que fosse assim todos os dias, por sinal. Mas eu fiquei basicamente o dia inteiro trabalhando e não consegui gravar. Aí nesse segundo consegui gravar assim, mais ou menos, né, um negocinho. Assim, hum, com aquelas coisas de, nossa, que vlog maravilhoso. Mas antes isso do que nada disso. Uma reduzida aqui, né, nos estúdio vlogs. Quase não está tendo mais. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de ver aí um pouquinho da minha rotina trabalhando aqui no off. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha pra mim, porque é muito importante aqui pro canal. Ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E ativar o surinho da notificação pro YouTube te avisar toda vez que eu citei um vídeo novo aqui no canal. Um beijo e até a próxima.